A Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, promoveu a aula inaugural de Direito Civil e Processo Civil. O palestrante convidado é mestre efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual e doutorado em Direito Público. O Código de Processo Civil é a lei mais importante do país. Por quê? Porque ela regula direta e indiretamente todas as ações não penais. Então questões como divisão e demarcação, posse, propriedade, alimentos, paternidade, tudo isso passa pelo novo Código de Processo Civil. Com 100 alunos matriculados, a especialização já possui uma lista de reserva para sua terceira turma. Quem atua na área do Direito sabe da necessidade de sempre ficar se reciclando. Esse curso de processo civil faz parte do programa de pós-graduação da Escola do Legislativo. Essa escola, como vocês sabem, é uma escola corporativa que visa fundamentalmente qualificar servidores, deputados, assessores e dependentes. Mas por orientação do deputado temístico, a escola se abriu para a comunidade. E hoje ela é reconhecida em Teresina e no Piauí por oferecer cursos da maior relevância para a comunidade. A especialização em processo civil, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, tanto trata de direito material quanto de direito processual. No caso, os vários direitos civis, direito de família, direito civil da parte geral, contratos, obrigações, bem como na parte processual. Uma vez que a presidenta Dilma sancionou o novo Código de Processo Civil e aí os alunos vão receber as atualizações. Creio que nós estamos diante de uma pós-graduação ímpar, uma vez que nós já vamos tratar do novo Código de Processo Civil. Código de Processo Civil